Fala galera, se você não é inscrito, se inscreva-se, se possível, deixa o like e compartilha o nosso canal. Se tiver interesse em concorrer em carros, iPhone, primos e dinheiro, entre no nosso site carrosenrique.com.br e lá no Instagram, arroba carrosdoenrique. Momento, três ações abertas, galera, e todas na reta final. Ação do Gol, geração 3 Power, completo com suspensão fixa, legalizada e motor forjado 1.9. Esse carro ganhador ainda leva R$ 1.000,00, ação do Gol marrom, marrom exclusivo, interior monocromático, carro com roda BBS aro 17, esse carro tem frete grátis, e a ação do iPhone XR ou Pix, de R$ 2.800,00, participe. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre um veículo que eu não era nascido quando foi lançado, foi lançado em 1989, mas é um carro que o meu final do avô tirou zero quilômetro, assim que lançou ele tirou, e não bastasse ter tirado zero quilômetro, era o primeiro exemplar aqui da minha cidade, foi a primeira Ipanema que andou na minha cidade. Bom, a Ipanema nada mais é do que a Perua do Cadete, que também foi lançado no mesmo ano. Inicialmente, a Ipanema tinha as versões SL e SLE. O design era moderno sim, eram curvas aerodinâmicas bem feitas, assim como no Cadete, porém, existiam muitas críticas na época em relação à traseira dela, porque qualquer outra perua da época tinha um vão, um vinco na tampa, enquanto a Ipanema era simplesmente uma tampa reta. Isso diminuiu um pouco quando foi lançado a Omega Suprema, que veio depois da Ipanema, então aí eram as duas com a tampa reta, e depois ainda veio a Tempra SW, e aí também mais uma perua com a tampa reta, mas até esse momento, todas as outras tinham alguma curvatura na tampa do porta-mala. Mesmo na versão SL, ela tinha um bom acabamento, um bom tecido nos bancos, como todo GM dessa época, um acabamento bem interessante, boa qualidade de equipamento, boa qualidade de painéis, enfim, era um bom carro para se andar. Só não era muito interessante o espaço no banco traseiro, assim como no Cadete, porque ela aproveitou o entre-eixos do Cadete, o Cadete nunca foi um primor, inclusive no vídeo que tem no Cadete, falando aqui no canal, nunca foi um primor em espaço traseiro, realmente a pessoa iria um pouco apertada, e a Ipanema, infelizmente, também acabou sofrendo desse mal. Nos motores 1.8, em comparação com uma Paraty, por exemplo, ela perde um pouco aí em questão do desempenho, já que ela é mais pesada que a Paraty, e também tem uma relação de marchas mais longa. Então, acaba que em questão de desempenho, ela acaba, comparando com uma Paraty, ela acaba perdendo, tá? Mas, com uma Paraty quadrada e motor 1.8, certo? Mas, em conforto, não tem como uma Paraty bater uma Ipanema, a não ser que seja uma Paraty aí muito top de linha, uma Paraty GLS, uma Paraty do integral muito maior, aí sim. E mesmo assim, pode ganhar em alguns itens, mas ainda vai continuar perdendo em muita coisa, tá? Afinal, essa carroceria do Cadete e da Ipanema é superior, sim, a carroceria do Gol Quadrado, do Paraty Quadrado, etc. Afinal, é um segmento aí um pouco superior. Um pouco superior, mas, principalmente, mais moderno que a linha Quadrada. Em 1992, chegou a injeção eletrônica, monoponto, mas aí os motores ganharam um pouco mais de fôlego. Mesmo com todas as qualidades dela, conforto, acabamento, ela não vendia tão bem. Então, em 1993, a GM lançou a versão 4 portas. As versões 4 portas de outras peruas só existiam na Elba e na Quantum, então a Ipanema aí acabou sendo também um meio para uma novidade. E também para reforçar, tentar reforçar as vendas, eles colocaram o motor 2.0, origem Monza, que saiu também nos cadetes 2.0, né? Isso aí para tentar ganhar mais fôlego nas vendas e também no desempenho. Como eu falei também no vídeo do Cadete e do Monza, em 1994, as versões SL e SLE foram rebatizadas para GL e GLS. ela ficou em linha até 1997. Em 1996, ela ganhou algumas alterações estéticas, como novos para-choques, lanterna traseira fumeia, alguns itens aí mudaram. Em 1997, já no final da linha aí, ela ganhou a injeção multiponto MPFI. Então, ela ficou exatamente alinhada, né? Lembrando que a base do motor de todos esses carros é a mesma, mas em questão aí da injeção, ela também ficou alinhada ao Vectra, que usava essa injeção MPFI e que também o Cadete ganhou essa injeção, enfim. O Cadete ainda ficou um ano em linha, aguardando ser substituído pelo Astra. Infelizmente, pessoal, ela nunca fez o sucesso de venda desesperado, não por ter algum problema ou algum grande item que desabonasse a qualidade dela, mas tem carros que mesmo repleto de qualidades não fazem o gosto do público. E mesmo ela sendo repleta de qualidades, alguns pequenos deslizes aí dela em questão, como eu falei, da tampa traseira, eu não acho feia, nunca achei. Mas o pessoal, a maioria do pessoal da época, se vocês procurarem material sobre Epanema na internet, vocês vão ver que existiam diversas reclamações da galera contra o desenho da tampa traseira. Na época da escola, eu lembro que eu falava com amigos meus, né? A gente conversava sobre carros e eu lembro que o pessoal também... Como eu falei, eu nunca achei ruim a traseira dela, mas colegas meus falavam, ah, que traseira feia, não sei o que, para esse carro de funerário, essas coisas, assim como a Omega Suprema também recebia esse tipo de comentário, né? Então, pequenos defeitos aí, que eu nem considero defeitos, de fato, fizeram ela não ser tão vendida assim. Mas e aí, vale a pena ter uma Epanema hoje em dia? Como eu falei no vídeo do Cadete, vale sim, pessoal. É um excelente carro, muito confortável. O consumo desses motores GM nunca foi tão baixo assim. O pessoal tem que comprar ciente que não é um carro extremamente econômico. Os problemas crônicos desse motor, como vazamento de tampa de... Na tampa de válvulas, são coisas normais, coisas corriqueiras. Ela não tem nenhum grande problema crônico. Espaço interno dela, como eu falei antes, o banco traseiro é um pouco ruim, sim, o espaço interno. Para quem for ocupado atrás vai achar um pouco apertado. Mas na frente não é ruim. O porta-malas dela é bem interessante. Para quem precisar ir para trabalhar ou for viajar e tal, não vai passar nenhum aperto. É um carro muito confortável. É mais confortável, sim, que a Paraty. É mais confortável que a Elba. Vai rivalizar aí com a Quantum, tá? Mas é muito conforto, é muito bom de andar nesse carro. Principalmente se você for as versões 2.0, que tem uma desenvoltura melhor que o motor 1.8. Então, diante de um motor compartilhado com toda a linha GM, você não vai ter dificuldade em encontrar peças de manutenção e nem quem for, e nem encontrar profissionais para realizarem reparos. Alguma coisa que pode começar a complicar, mas isso é exclusivo mais da parte traseira, é usar a parte de acabamento, né, pessoal? Afinal, ela não foi, não teve uma produção tão grande como a do Cadete. Ela não teve uma produção tão grande e também saiu um ano antes de linha. Então, alguma coisa que outra de peça de acabamento pode ser que comece a complicar. Mas, no geral, não se tem nenhuma grande dificuldade. Eu indico para uma pessoa que quer um primeiro carro. É um ótimo carro, claro, né, pessoal? Sabendo que é um carro que tem um consumo um pouco elevado. Falando assim de uma cidade como a minha, eu sempre digo que o consumo depende do mapa geográfico da tua cidade, da região que tu mora. Aqui na minha cidade, 60 mil habitantes, tantos travados, muitas rótulas, semáforos, enfim. É um carro aí que faz na faixa de 7 por litro, tá? A álcool vai pegar um pouquinho mais, mas na faixa aí de 7 por litro. Na estrada, esses motores GM, eles são econômicos, fazem tranquilamente mais de 10. Econômicos até ali também, né? Não é um primor total de economia. Mas, você consegue sim, médias boas até na estrada. Mas, se você tem que comprar isso aí, pessoal, sabendo, comprando essa ideia disso aí, que o consumo não é baixo. Se você precisa de um carro muito econômico, porque você vai rodar muito, não indico para você. Agora, se você quer um carro confortável, sabe que o consumo não é tão baixo, não está com uma grana tão alta para gastar, eu indico esse carro, porque vale muito a pena. Ou você quer também, por exemplo, um carro para trabalhar e também passear com a família, também indico. Não vai ter manutenção absurda, não vai ter dificuldade em encontrar peças. É um carro aí bem tranquilo. E também, pessoal, é um carro que tem versões bem interessantes. Tem a Ipanema Sol, Ipanema Wave, tem algumas versões aí bem legais e bem raras, tá? E eu digo para vocês que, apesar dela não ser tão valorizada assim, por exemplo, um Cadete GS, um Cadete GSI, são carros mais valorizados que essas versões da Ipanema, isso não apaga o quão raro é essas versões. Wave, Sol, eu não lembro se tem mais alguma versão esportiva, enfim, eu não lembro agora, mas tem essas versões que, para quem busca um carro aí, um antigo para ter para uma coleção, para guardar, para usar no final de semana, eu acho bem interessante, e mesmo que não seja, não sejam essas versões que eu falei, pode ser uma SL, uma SLE, uma GL, uma GLS, enfim, se você encontrar um exemplar desses, você não quer um carro só para usar, tá? Você não quer um carro só para usar, você quer um carro para curtir, para quem sabe aí um futuro neocolecionável, eu acho que também vale a pena, mesmo que seja uma SL, uma SLE, uma GLS, você, se você achar uma em bom estado, um carro assim que está com aquela metra assim baixa, em bom estado, tudo direitinho, eu acho que é um carro que também, apesar de não ter um valor grande ainda para a coleção, como por exemplo, uma caravan, diplomata, não sei o que, eu acho que vale a pena sim guardar um carro desses, porque é um carro muito legal, e um carro que pode ser que não valorize tanto assim, como uma caravan, um ômega, enfim, mas tem o seu valor histórico e tem o seu valor de coleção, desde que um carro em um ótimo estado de conservação. E você às vezes, pô, já tem o seu carro de uso, quer mais um carro ali para usar ocasionalmente, o pessoal que mora em São Paulo, rodízio, de carro e tal, também eu acho que é um carro bem interessante, já que você vai conseguir versões aí com direção hidráulica, ar-condicionado, então se você precisa de um carro para usar com conforto, pode ir também, tranquilo, porque ela vai te atender muito bem, e como eu falei, em questão de conforto, vai ser melhor aí que uma Paraty, que eu não vejo como um concorrente direto da época, mas nas matérias da época o pessoal vinculava, eu acho que a Ibanema está um degrau acima da Paraty quadrada, mas como o pessoal comparava, é inevitável comparar, né? Então, ela vai ser mais confortável sim, vai te entregar mais conforto, e dá para usar tranquilamente no dia a dia, você sabendo que é um carro que tem um consumo um pouco alto, enfim. Mas no geral, pessoal, eu recomendo a compra sim, é um carro muito bom. Obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto!